Galera, todo mundo sabe que eu comprei esse carinha aqui E eu vou agora dizer pra vocês o que eu achei desse carinha aqui Vem comigo Então, de aparência eu achei ele lindo demais Um console top Aparência linda, linda mesmo Bem feito, bem construído O console A lista de jogos eu achei top, gostei Porque tem até meu jogo favorito, que é o Double Dragon 3 Na época do Nintendinho, pra mim o Double Dragon 3 sempre vai ser o auge lá de cima Porque eu tenho uma história com esse jogo aí Outra hora eu falo pra vocês a minha história sobre esse jogo Pelo preço, ele tem um preço bacana Ele tá custando entre 40 a 60 reais Não passa disso E outra, ele fica um charme na sua estante Com essa aparência aqui de minizinho Todo mundo sabe que a dona Nintendo já fez um console mini oficial deles Esse daqui não é oficial Mas dá pra passar como oficial com certeza O controle é pegada de Nintendinho Uma coisa que eu não gostei muito Que essa parte aqui do desenho do controle É um adesivo, não é pintado que nem é o Nintendo original Só que isso Isso daqui Não muda muita coisa não Um ponto positivo Negativo quer dizer Nesse console aqui Eu achei que Deveria ser de dois botões Mas existe a versão de dois botões Só que felizmente O meu Veio de quatro botões Eu queria dois botões Pra ficar mais idêntico Com o famoso Nintendinho Quando eu comprei Lá no anúncio Tava aleatório Então eu tive O azar de vir com quatro botões Mas isso não interfere em nada A pegada do controle É pegada de controle típico de Nintendinho Nintendinho mesmo Aí ó Controle bonitinho Top E pra resumir Recomendo vocês Comprar esse console Porque tem uma lista boa de jogos E também ele fica bonito na estante E ele também parece muito O console Oficial da Nintendo Que é o O famoso mini Do Nintendinho E é isso aí galera